Eu estava falando contigo, acho que antes também de começar o papo, do pensamento intrusivo, né? Porque imagina quem sofreu um trauma, deve vir essas imagens, ela que foi violentada, ou uma pessoa que volta de uma guerra, ou uma pessoa que foi traída, sei lá, vamos imaginar qualquer coisa. Como evitar, como você evitar que esse pensamento intrusivo, você está tentando fazer uma coisa, e aquele pensamento entrando em... Como você consegue, porque deve ser um terror, a pessoa acontece muito, volta de guerra, ela de repente está em uma vida normal e ela não consegue, pira, como que faz isso? Existem dois pensamentos, dois sentimentos, dois padrões de pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que geram medo e que geram raiva. Exato. Ou os dois, inclusive. Ou os dois. Por quê? Porque se aquilo me gera medo, é bom eu estar atento àquilo para me proteger. Ela que foi estuprada, ela escuta um barulho na porta, medo. É bom porque ela vai lá e tranca, mas pode paralisar porque qualquer barulho pode entrar no medo. Isso. Exato. E a raiva. Esse é o pior, né? Porque é um sentimento intenso e ameaçador também. A raiva, o que que é? É uma vontade de vingança? É uma forma de você ficar buscando o porquê? A raiva é um sentimento de mágoa. A raiva é um sentimento abusatório. Tão intenso como o amor. Do ódio ao amor profundo, à indiferença. Em escalas, cara, vai dar indiferença ao ódio, vai dar indiferença ao amor intenso. É intenso. É. E aí, como fazer pra isso não te dominar? Não é complexo. Não, não é complexo. Qual é o medo? Deixa eu entrar na tua memória. Tá. Deixa eu averiguar. Nós empilhamos memórias desde sempre. Quais são as memórias que estão lá no teu inconsciente? Que te dão esse gatilho. Que te... Quando vem um estímulo, um cheiro, uma fala, uma sensação... Aí o inconsciente pega isso aqui, ó. Cuidado. Medo e pânico, né? Eu vou falar do pânico. Ah, é outra coisa. É outra coisa. Aí vem o medo. Porra. Aí você... Porra. E aí fica o medo. Por quê? Algum gatilho lembrou uma memória do teu passado. Algumas memórias que tinham esse significado ou esse sentimento. Certo. Isso volta. Agora, qual é a grande droga disso tudo? Vamos dizer que o João aqui foi traído. Certo. O Lênin. Agora... O Lênin foi traído. Vamos... Não, não, não. O Lênin foi traidor. Agora o Tuti é o que foi traído. O Tuti... Não, não vou falar isso do Tuti. Ah, então... O X. É uma pessoa X? O Joãozinho. Tá, o Joãozinho. Né? Que é o Tuti. Tá. Quando ele fala Joãozinho, é o Tuti. Tá. O Joãozinho foi traído. Certo. Ok? Há dois anos atrás. A Maria traiu o Joãozinho. Tá. Ela se arrependeu. Mudou. Se humilhou. Todo mundo soube. Foi um vexame. Humilhação total. Ela pediu desculpa a ele, a família, tal. Ok? Só que ele não perdoou. Essa memória tá com um sentimento de dor. Pra ele. Uma dor que ameaça. E continua com ela. E continua com ela. O que acontece? Ele viu ela mais bonita. Ela botou uma roupa mental cortada. Viu alguma coisa. E o que é que acontece? Esse sentimento do passado, de dois anos atrás, ele volta pra onde? Pro nosso HD aqui, pra memória RAM. Mas é o ódio ou é o medo? A memória. Tá, mas já era ódio ou medo nesse caso? Ou os dois? Não importa. Ah, não importa. Vem a memória da traição. Tá. Vem a memória da traição, do que aconteceu dois anos atrás. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Pra ele... Quando ele lembra da traição... É igual... Traído de novo. Entendi. O cérebro interpreta, traído de novo. Aí é uma semana mal, um dia inteiro mal. Aí daqui a outra coisa acontece, daqui a três dias, dois dias... Volta tudo. Lembra de novo. E é traído de novo. Na sua mente. E traído de novo. E traído de novo. É patológico. Ele vai adoecer. Vai acabar o relacionamento. Tá entendendo? Ou até tirar a própria vida. Ou tirar a própria vida. Ou destruir com ciúme. É. Tá? Paulo, e o que é que ele precisa fazer? Perdoar. Ela precisa ter mudado, claro. Não adianta que a mulher continue atraindo o cara. Não, eu sei. E o cara tá perdoando. Ela traindo, o cara perdoando. Ela mudou, mas ele precisa perdoar. Mas aí a gente tá falando dos pensamentos. Como que ele destrói esses pensamentos que vêm toda hora pra ele? Perdo... Tem outras... Eu tenho... Nós temos técnicas mais avançadas pra isso. Porque não é tão simples também, né? Não. Mas nós temos técnicas bem profundas de... Nós temos as memórias. Mas aqui, o que seria mais simples, ou o processo inicial é... Cara, eu decido perdoar. Perdoar. Porque na hora que ele perdoar, ele não tá mais pegando essa memória lá e trazendo ela à tona. Quando eu tenho raiva, o que é que uma pessoa com raiva faz? Lembra. E lembra. E lembra. E lembra. E quando ela perdoa, não é que ela esqueceu. Ela só não fica mais lembrando, e lembrando, e lembrando. Mas ela... Não, mas... Se ela lembrar, o que ela faz? Joga num outro lugar? Ressignifica? É. Como que é? Aí precisa de ajuda. Ah, tá. Aí precisa de ajuda. Aí precisa de técnica. Nós temos técnicas. A pessoa não consegue não lembrar, entendeu? Não. Assim, é. Não é não lembrar. Porque ninguém vai fazer lobotomia no cara, que não é parte do cérebro. Não, o cérebro vai... Aquele filme, o... Brilha Eternamente, você lembra? Você lembra disso? Que a mulher vai lá e apaga o cara da memória, porque sofria muito, apagou o cara da memória. Não existe isso ainda. Existe. Só que não daquela maneira. Como? Nós podemos, nós temos ferramentas e conceitos e teses científicas que eu posso trazer a tua memória que está lá dentro. Eu investigo uma metodologia, trago essa memória para a consciência, deculpo a memória e insiro elementos novos nessa memória do que aconteceu. Tá entendendo? O cara foi surrado pelo pai, surrado, surrado. Eu trago essa memória, trago o momento onde isso aconteceu. Trago a consciência dele, detalho isso, deculpo isso e mudo aqueles elementos, aqueles frames daquela memória. E depois que eu desfaço o processo, essa memória entra e agora ele não tem mais exatamente aquela memória e não tem mais aquele sentimento. E nem mesmo aquele significado. O cara passa imediatamente a se comportar diferente, sentir diferente. Tem muita tecnologia. Infelizmente a neurociência é muito pouco usada na mente humana, muito pouco usada. E o que eu estou te falando, eu trago trabalhos científicos. Mas você falou de dois sentimentos, o medo e o ódio. São só esses dois ou pode ter uma... O que mais traz as memórias ruins é a raiva, sentimentos ruins, raiva, ódio, mágoa e o medo. Mas na cabeça de um... E eles andam muito perto um do outro. Não sei se... Em outro caso, na cabeça de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, o que os relatos às vezes que eu vejo das pessoas que passaram por uma depressão muito profunda é que não existia raiva, não existia medo, era só indiferença. Era... Tanto faz. Desesperança. Então. E por que isso é mais poderoso do que a raiva e do que o medo? Por que isso faz uma pessoa tirar a vida? Dificilmente uma pessoa com muita raiva vai se matar. Por quê? Ele quer matar o outro. Ah, é verdade. Ele está tão determinado em matar o outro. Cara, fazer mal, acusar e tal e tal. Porque aquilo move a vida dele. O que faz a pessoa se matar é uma estrutura química, né? Certo. Não é? Também é. É uma estrutura química. Não é de uma hora pra outra. Não. Mas o fato dele... Está falando do suicídio. É a desesperança. Cara, para que viver? Não tem chance. Para que viver? Eu nunca vou ser feliz. Para que viver? Eu nunca vou conseguir. Para que viver? Está tudo tão sem gosto, sem... É preto. Não tem luz. Para que caminhar se não tem destino? Para que viver se não tem jeito? Minha vida não tem jeito. Meu casamento, que eu dependo daquela pessoa, porque eu sou um... Não. Dependo daquela pessoa, não tem jeito. Então, a pessoa se mata por falta de esperança. Entendi. Ou uma discussão química intensa naquele momento, que dá um looping. É. É. Então, em certos casos, tem que realmente medicar. Tem casos que é coisa de 10 segundos, 20 segundos. Certo. Tem casos que tem, em muitos casos, tem que medicar. É aquela que é uma disfunção hormonal de 20, 30 segundos. E aquilo é um surto. Entendi. Né? Você está falando de... Ah, você falou que ia falar depois sobre o pânico, né? Pânico. Isso aí. A gente está conectado, hein? É. Você ia falar sobre isso. É isso. Qual a diferença do medo e do pânico? Vamos pegar um cara, o Joãozinho, cheio de memórias ruins. Tá. Tá? Memórias ruins. E nós acessamos nossas memórias ruins de forma consciente ou inconsciente. E por que as memórias ruins têm uma força tão grande em relação às memórias boas? Porque se eu estiver atento às memórias ruins, eu posso evitar delas acontecerem de novo. Aquelas circunstâncias acontecerem de novo. Entendi. É uma... Foi alguma coisa que foi implantada no nosso software porque protege a gente. É. Sobrevivência. É. Tá entendendo? Tá certo. Eu não posso esquecer coisas muito ruins. Eu posso até esquecer uma coisa que foi muito boa, mas não posso esquecer... Tanto que nós não esquecemos coisas muito ruins. É. Nós esquecemos detalhes de uma festa, de uma viagem maravilhosa. Exato. Mas daquela coisa terrível. Você lembra cada detalhe. Né? Então, o que é o pânico? Exato. Nós, no cérebro, nós temos... Em toda a nossa estrutura, nós temos um órgão chamado amígdala. Não é da garganta. No cérebro. Amígdala cerebral. E ela tem a função de gerenciar as emoções primárias. E... E ela gerencia as emoções. E a emoção que ela mais detém, cuidado, é o medo. É o cérebro reptiliano que o pessoal fala? É. Ela tá dentro da estrutura do cérebro reptiliano. Né? Não é bem o cérebro reptiliano. É. Né? Mas... É... O cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo. A parte mais primitiva do cérebro. Mas ela tá ali dentro. Tá naquela área física ali. E... E o que acontece? É... O cara tem memórias recorrentes. Então, assim... É... Vamos falar de violência. Tá. O cara viu uma violência. Memória. O cérebro diz o que é que acontece na amígdala. Psh! Ela... Metaforicamente, ela acende. A carga elétrica, a sinapse, psh! Acende a amígdala. Cuidado. Esse contexto aqui, nesse lugar, com esse tipo de pessoa, com esse padrão de comportamento. Cuidado. E ela vê o outro. Psh! Aí ela vai pra televisão. Morte. Psh! Morte. Psh! O cérebro, ele não distingue. O que você tá vendo é real ou é imaginado. Chegou na memória, é tudo real. Lembra o caso do Nardone? Sim. Quantas vezes aquilo apareceu na televisão brasileira? Pô! 50 mil vezes? 100 mil vezes? Juntando todas as mídias de massa? 100 mil vezes? Quantas vezes aquela menina morreu, né? Pronto. É isso. Pra quem viu aquilo, cada vez que você viu numa mídia, numa televisão, numa rádio, ela morreu uma vez. É. Aquela menina morreu 50, centenas de vezes. E cada vez que ela morre, que você traz essa memória, porque você viu aqui, a mídia faz o quê? Tsh! Sim. Cuidado. Tsh! Cuidado. Tsh! Cuidado. Tsh! Cuidado. Tsh! E ela vai acendendo. Chega uma hora que ela entra em looping. Ela tá tão estimulada. Como músculo? Como músculo. Tão estimulada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ela não consegue gerenciar essa dose cavalar de estímulos de medo, de ameaça. E o que ela faz? Ela entra em looping. E quando ela entra em looping, entra o pânico. Sensação de morte iminente. Difficulidade de respirar. Começa a suar, trava, não faz nada. E aí entra o cérebro reptiliano. Ataca. Ou foge. Foge ou congela. As pessoas não falam isso. É, porque só ataca ou foge. Às vezes... Congela. E ela congela ali. Porque não consegue decidir. Tá entendendo? Normalmente, no ataque pânico, ela congela. Acho que morte iminente, vou morrer embaixo d'água do chuveiro. Eu vou morrer no trânsito. É pânico. Mas o pânico não é daquela circunstância ali. Aquele é só a azeitoninha. É a gota que transborda. É a gota que transborda. Você já estimulou negativamente, com ameaças e medos, o seu cérebro de maneira muito forte. Paulo, o que a pessoa faz? Entende? O que está te ameaçando? O cara só vê desgraça. Anda no ambiente de pessoas que só falam desgraça. Isso é ruim, né? Vê filmes. Processivo. Pessoas pessimistas. É muito estimulada negativamente. Chega uma hora que o cérebro não aguenta processar esse dirimir tanta ameaça, tanto medo. Entra o pânico. E claro, precisa de remédio. Mas se a pessoa entende o que eu estou falando, quais são os estímulos que eu estou vivendo que estão me gerando pânico. Cara, trabalho num ambiente insalubre. Trabalho num ambiente onde eu me sinto ameaçado todos os dias. Todos os dias eu me sinto ameaçado de pagar minhas contas. O trânsito caótico, buzina, ameaça todo dia. Os estímulos vão, vão, vão. O cara não consegue processar com essa quantidade de estímulos ruins. Aí vem uma morte, uma ameaça. Briga em casa, confusão com a esposa, com o filho. Estímulos. Se eu entender que são estímulos, eu entender que estímulos são esses, eu posso... Contornar. Contornar. Não, nem contornar, é eliminar. Eliminar mesmo? Mesmo. Pânico não é doença. Pânico é um estímulo de um órgão que não consegue processar. É o cara que está comendo gordura, 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 gordura. Cara, o fígado não vai aguentar. Ele vai entrar em colapso.